Você sabia que tem games que já existem há mais de 30 anos e mesmo assim eles não param de evoluir e atualizar? E você sabia que existem muitos jogos que vocês acham que foi lançado agora? Jogos como GTA, FIFA, PES, Fortnite e muitos outros jogos que já existem há muito tempo e que continuam lançando versões mais atualizadas. Hoje, galera, iremos mostrar pra vocês alguns antes e depois de jogos famosos. E ver um pouco da evolução de cada um deles ao longo dos anos. Então se ainda não é inscrito, se inscreva agora no canal, clicando nesse botãozinho vermelho e como de costume, vai deixando logo o seu joinha. Vai clicando no joinha aí porque não custa nada e pra gente tem um valor imenso. Deixou o joinha? Se inscreveu? Agora vamos para o vídeo, puxa a vinheta. GTA Para abrir nosso vídeo então, vamos começar com o clássico GTA. Se você ama, já jogou essa franquia, comenta aí qual GTA que você mais gosta. Ó, o que mais marcou a minha infância foi sem dúvida o San Andreas, mas o que eu mais gostava na minha infância era o Vice City. Pode crer. Para quem não sabe, GTA significa Grand Theft Auto, que em português seria o grande ladrão de carros. Talvez vocês sejam acostumados ao gráfico bonito do GTA V, mas na primeira versão desse jogo, galera, era bem diferente. O primeiro jogo da franquia GTA saiu lá em 1997. Tem gente aí que conhece e ama GTA e nem tava nascido na época em que o jogo foi lançado. Olha como era, galera. A câmera só dava pra ver de cima, tudo com gráfico meio zoado, não dava pra entender direito. Pra 97, galera, esse jogo já tinha o seu diferencial. Dava pra fazer coisas que não eram comuns em jogos. Você podia roubar carro, bater em pessoas, tacar o caos na cidade. Mesmo com aquele gráfico tosco, já era possível fazer tudo isso. E os caras tiveram sorte, né? Porque o jogo foi pra frente, os caras fizeram uma grana boa. Desenvolveu. E fez o GTA ser o que ele é hoje, né? Um dos jogos mais famosos. Mais lucrativos na história. Mais lucrativos e que popularizou o mundo aberto, né? Com certeza. E foi justamente essa liberdade que o jogo tinha que fez o jogo se tornar uma das maiores franquias de hoje. Olha só então, galera. Esse aqui era o GTA 1. Todo tortinho, gráfico meio zoado. GTA 2 melhorou um pouco, mas mesmo assim, né? Vocês estão vendo a diferença? Já nesse jogo, no GTA 2, você tinha a opção de escolher rádios, músicas e até mesmo entrar para gangues. E isso fez um grande diferencial. E a partir da terceira versão que a Rockstar decidiu publicar e desenvolver o GTA em 3D. Se o GTA visto de cima já estava bombando, imagina um com gráfico melhor 3D que parecesse mais com a realidade. E em 2001 lançaram para Play 2, Xbox e PC, o GTA 3. Que além de ser tridimensional, esse jogo já trazia cenários reais. Uma parte deles se passava em Hollywood. E depois disso, os próximos jogos se inspiraram em grandes cidades para criar um mapa de seus jogos. Esse foi o caso, por exemplo, de Vice City, que se inspirou em Miami. GTA Vice City, então, é uma nova versão. Bem mais bonito, com os gráficos melhorados, com vários carros bonitos e se passava lá em Miami dos anos 80. E depois chegamos no sucesso de GTA San Andreas. O jogo que revolucionou todo mundo tinha, mano. Pirata ou não, você tinha. Com mod também ou sem mod, né? Versão Rio de Janeiro, versão Superman. Mano, todo mundo jogou esse game. E dessa vez o mapa do GTA se baseou em Los Angeles, San Francisco e Las Vegas. E um pouco do deserto do Nevada. Um grande diferencial de San Andreas eram as armas, o jetpack, o mapa, que era muito maior. Você podia nadar. Sem contar também que haviam muitas missões. E tinha também a opção de você ir na LAN House e jogar com seu amigo de dois, né? Nos anos seguintes, a Rockstar lançou GTA IV com algumas expansões. Apesar do gráfico de GTA IV ser muito bonito, a jogabilidade não era tão boa assim quanto os outros jogos. E acabou não se popularizando tanto assim quanto os outros. Até porque era de Play 3, era mais caro. Era meio que uma transição, né? E finalmente em 2015, galera, surgiu o tão esperado GTA V. O jogo que teve um orçamento maior que muitos filmes. Custando cerca de 275 milhões de dólares. Mas isso não foi nada, né? Porque com as vendas, a empresa lucrou mais de 2 bilhões de dólares. Sem contar que esse jogo, GTA V, é o jogo que mais vende do Playstation, do Xbox, sei lá. Não para de ser vendido. Já tem 3 anos que ele foi vendido. Tá lá até hoje, destacado gigante. Até porque é um dos melhores jogos da atualidade. E é um jogo único. E mesmo 3 anos depois de ser lançado, o jogo não para de ser atualizado. Eles criam corridas, mapas, eventos novos, armas novas. E é por isso que o GTA V ainda continua um grande sucesso. Imagina o GTA VI, véi. E a ponto de curiosidade, galera. O mapa do GTA III tinha 7.7 km² de extensão. Já o GTA V, galera, tem 126 km² de área. Nossa, é muita coisa. É uma cidade, véi. Por isso que isso demora até meses para terminar o jogo. Então, galera, só para finalizar o GTA, olha só como ele era. E veja o tanto que mudou, o tanto de diferença. FIFA e PES. Como nesse vídeo a gente vai falar das evoluções dos jogos, não podemos deixar de fora os jogos de futebol. E comentar e comparar os avanços gráficos de FIFA e PES. O jogo FIFA sempre teve o seu nome como FIFA. E sua primeira versão foi lançada em 1994 pela eSports. Já o rival PES, desenvolvido pela empresa japonesa Konami, começou sua história com outro nome. Inicialmente, ele era conhecido como In-11. E com o passar dos anos, ele recebeu um outro nome. Pro Evolution Soccer, também conhecido como PES. E o primeiro jogo da franquia lançou lá em 1995. Todos os anos, essas duas empresas disputam o mercado de melhor jogo de futebol. E cada uma delas com seus diferenciais. Mas nem sempre foi assim, pois os jogos eram bastante diferentes. Pois no início, aqui no Brasil, por exemplo, a galera jogava mais o Winning Eleven. E o FIFA só foi se popularizando depois. Já na Europa, de onde eu vi, era o contrário. Todo mundo jogava FIFA até 2004 e depois entrou o PES. Diferente de GTA, todos os anos, esses jogos são lançados com novas atualizações. Para atualizar os times, os jogadores e também mudar o gráfico do jogo. Que tentam ficar cada vez mais realistas. Uma coisa em que o jogo FIFA se destacou mais foram as cobranças de falta. As comemorações, os dribles, os chutes a gols. A ideia do FIFA era deixar o jogo cada vez mais parecido com a realidade. Já o PES, galera, era mais diversão. Era mais pegar a bola, chutar atravessado e meter gol, tá ligado? Mais um arcade, né? É, passa tempo. Não era pra você ficar simulando igual um jogador. Tanto é que aqui no Brasil, o que fez o PES ou o Winning Eleven bombar bastante foi a versão pirata chamada Bomba Pet, que trazia o brasileirão atualizado com todos os jogadores, todos os times, jogo das estrelas, estádio do Maracanã. E isso fez com que o PES ou o Winning Eleven fosse muito mais jogado do que o FIFA. Mas mesmo assim, o FIFA estava na luta para atualizar e ficar ainda melhor. E continuar correndo atrás dos seus ideais. Até chegando no PlayStation 3, onde esses jogos começaram a disputar anualmente pra ver quem era o melhor. Quem vendia mais, qual era mais jogado, quem jogava mais online. E com isso, o FIFA foi começando a pegar mais destaque e o PES foi ficando para trás. Claro, galera, que não tem como eu chegar e afirmar, não, FIFA é melhor, PES é melhor, porque é opinião, né? Quem tem que dizer isso é você. É por isso que geralmente, hoje em dia, as pessoas só jogam ou um ou outro. Por causa dessa rivalidade que acabou se criando. E também por causa do gosto de cada um. Então, galera, pra fechar aí o jogo de futebol, a gente está em 2018, nem chegamos em 2019, mas os caras já lançaram a versão 2019. E se liga aí a diferença que é comparando o último jogo com o primeiro. Não dá nem pra falar que é o mesmo jogo, né, galera? Fortnite. Fortnite, mano, o jogo mais jogado da atualidade. Febre, bateu recorde de tudo. Mas você sabia que esse jogo que estourou recentemente é bem velhinho? Esse jogo, galera, já existe há 7 anos, galera. E você soubeu jogar isso agora. Eu fui descobrir esse ano. E tem gente que vai descobrir só em 2019, 2020 ainda, pô. Tudo porque o Fortnite já existia. Mas não a versão Battle Royale. Que é essa versão de graça que todo mundo joga, que cai do ônibus e tem que duelar contra 100 pessoas. O jogo foi lançado de forma paga lá em 2013. E não tinha esse modo Battle Royale. O jogo era composto pelas missões do Salve o Mundo. Onde você brincava junto com seus amigos contra zumbis. Fazendo construções, arrumando bases, indo pra tal lugar, expulando tal lugares. E construindo coisas e tudo mais. No início era basicamente isso. Você jogava com seus amigos e fazia construções para proteger sua base. Só que o jogo não era tão popular e quase ninguém jogava, pessoal. Porque era limitado a isso e a galera tinha que pagar. Então quando começou a bombar esse tipo de jogo, Battle Royale. Onde você cai e tem que se virar numa ilha. Pegar as coisas e matar a viver. Sobrevivência, catar a arma e tudo mais. Fortnite viu que ali havia uma grande oportunidade. E resolveu adicionar ao jogo deles uma adaptação, um molde, uma versão. Onde tinha modalidade Battle Royale. Com certeza eles não imaginaram que iriam crescer tanto. E acabar virando o jogo mais jogado da atualidade. Que misturou tiro, sobrevivência e time. Com esse lance de construir e fazer sua própria base. E que esse é justamente o diferencial do jogo. Que se tornou ele o mais popular. Porque não é um jogo agora só de tirinho, catar armas. É um novo jogo, né mano. Você tem que construir, fazer prédio. Tem que ter um raciocínio diferente. E é por isso então que muitos nem sabiam que Fortnite já é velho. O jogo existe desde 2011. E foi mudando muitas vezes. Olha como é que era o gráfico antigamente. E olha hoje em dia. O negócio hoje em dia parece que é um desenho animado. Animação bonita o negócio é. Em 2013 a versão do jogo começou a ficar online. Mas apenas com aquela versão paga. E em 2017 se tornou Battle Royale. Ganhando o prêmio de melhor jogo em 2018. E um ano depois de ter saído a versão Battle Royale. O jogo já foi baixado mais de 125 milhões de vezes. Com 78 milhões de pessoas jogando por mês. E esse também é o jogo mais jogado do mundo. Batendo o recorde de mais jogadores jogando simultaneamente. 8.3 milhões de pessoas jogando na mesma hora. Haja servidor hein velho. Super Mario Bros. Talvez você nunca tenha jogado um jogo do Mario. Mas com certeza você conhece o Super Mario. Pra quem não sabe. A primeira vez que o Mario apareceu em um jogo. Não foi em seu próprio jogo. E sim no jogo Donkey Kong. Lançado pela Nintendo em 1981. Nesse jogo Mario na verdade não era o encanador. Ele era um carpinteiro. E se chamava Jumpman. Tinha que ficar pulando. E depois atacar o Donkey Kong. E esse jogo deu tão certo. E a galera gostou tanto desse personagem. Que em 1985 ele ganhou seu próprio jogo. O Super Mario. Super Mario Bros. Para NES. Ou Nintendinho. Galera estamos falando de 85. Tá? Nem nós estávamos vivos. Pra você ter noção. E o jogo está até hoje lançando coisa nova. E mantendo a Nintendo viva. Depois saiu o Super Mario 2 em 1988. O Super Mario 3. Mario Land é muito bom mano. O Super Mario Land de 89. É um muito bom. Aí o clássico Super Mario World. World de 90. Super Nintendo em 1990. 90. Mario e Yoshi. Mario Kart. 92. Super Mario All Stars. Que mistura todos os Marios. 93. Wario Land. Wario Land é os melhores. Começa a ser os melhores. Eu gostava muito. Não jogava Wario Land. Nunca jogou Wario Land? Não. Nossa mano. Super Mario World 2. Mario Clash. Aí tem o 64 que lançou em 96. Também revolucionou os jogos. Tem Mario Encarnador. Mario Doutor. Mario Tênis. Mario de pintar. De música. Mario tudo véi. Mario Karaokê. Mario Vita Hero. Mario Maker que você constrói os mapas. Mario Run que é de celular. Mano. Mario é o Mario né véi. Pra chegar em 2017 e também estourar com o Mario Odissei. Pois é galera. Olha como é que o Mario... Interência né mano. Não é? O maluco era quadrado. Quadrado mano. Não tinha nem cor direito. Tinha três cores só. Impresso assim desenhado estilo andando assim ó. E desde o início quando ele pulava. A galera achava que ele batia a cabeça no bloquinho. Só que eles fizeram animação pra sempre que ele pulasse. Ele levantava a mãozinha assim. A mãozinha. E como a gente falou de jogo de tiro, jogo de futebol, jogo de aventura. A gente não podia também deixar de fora jogos de luta. Estamos aqui então para ver o antes e depois do Mortal Kombat Street Fighter. Os mais famosos jogos de luta. Que estão entre nós há muitos anos. Ao todo galera existem 21 versões do game Mortal Kombat. Sendo que a primeira foi lançada em 1992. E a última saiu em 2015 como Mortal Kombat X. O Street Fighter galera é mais velho ainda. O primeiro game foi lançado em 1987. E possui uma versão a mais do que o Mortal Kombat. Totalizando 22. E a versão mais atual do jogo é Street Fighter V. Lançado em 2016. O primeiro jogo do Street Fighter não fez tanto sucesso. Mas foi nesse jogo que conhecemos os personagens Ryu e Ken. Com seus Tatabturuken, Hadouken e outros poderes. Só que foi só graças ao segundo jogo que o Street Fighter ficou conhecido no mundo inteiro. Já o primeiro jogo do Mortal Kombat chamou bastante atenção. Por trazer gráficos que pareciam bastante reais. Porque ao invés de animação 3D ou personagens pixelados. Eles utilizavam imagens reais de pessoas em posições de lutas. O que deixou o jogo ainda mais interessante e mais real. Todos os movimentos, ataques e golpes dos personagens. Eram gravados por atores reais. Por isso que tinha aquele movimento assim sabe. Meio que era feito mesmo. O cara botou no estúdio o chroma key lá e... Em ambos os jogos, tanto Street Fighter quanto Mortal Kombat fez tanto sucesso que eles saíram dos jogos. Viraram filmes, desenhos, quadrinhos. E acabaram até inspirando outros jogos como Fatal Fury e até The King of Fighters. Mortal Kombat inicialmente foi produzido pela Midway Games. Que produziu jogos para arcades, consoles antigos, portáteis e tudo mais. Até chegar à geração atual. E em 2011, o Mortal Kombat passou a ser da Warner Bros. Já o Street Fighter sempre foi desenvolvido pela Capcom. E por conta da empresa Capcom ser dona de vários outros jogos. Tivemos duelos épicos em versões como Marvel vs Capcom, Street Fighter vs Capcom e muitos outros games. Que misturavam os personagens e os mundos para batalhas épicas. Bom galera, e o próximo jogo que vamos falar vai ficar para um próximo vídeo. Infelizmente o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero que tenha gostado. Se gostou, deixa o seu like e também deixa um comentário. Qual jogo você achou que melhorou? Qual jogo que você não sabia que era tão velho? E também comente se está faltando algum jogo que evoluiu muito. Talvez a gente pode trazer uma parte 2. É, se vocês gostarem muito desse vídeo, a gente pode transformar ele em um quadro. E explorar os mais diversos jogos. Porque tem muito jogo. E faltou muito jogo. Mas, como tem muito jogo, não dá para colocar todos num vídeo só. E é por isso então que a gente pede para vocês deixarem um like e um comentário. De qual outro jogo vocês querem ver aqui no canal. O antes e o depois. Siga a gente no Instagram se você tiver. Dani Moro Lucas Marques Você Sabia Vídeos. Acesse lá para ver nossos stories. E também veja os stories aqui do Você Sabia no Youtube. Pois é galera, agora o Youtube também está com stories. Então se você quer ficar mais próximo da gente. Acompanhe a gente aí no Stories do Youtube e no Instagram. E é isso galera, ficamos aqui. Até o próximo vídeo. Veja o vídeo de ontem e aguarde o vídeo de amanhã. Isso tudo pessoal. Valeu! E aí E aí E aí